O que é isso? 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 Estamos de volta, pessoal, com mais Mario 64 Co-op. Eu e o filho da puta aqui. O quê? Eu e o filho da puta aqui. Peraí, então vamo no slide da princesa. Tá bom, no slide da princesa. Uh! 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 O que é isso quando eu abro a porta? Uh! Para o absoluto nada. E aí? Como é que eu sei onde eu tô, cara? Ah, você não sabe. Porque você precisa de Mario, Deus, pra te dizer onde está. Cara, para que o lugar corra canta um pouco. Uh! Cara, vai lá pro Jolly Rajabey, foda-se. Jolly Rajabey aí. O que você está? Não! Aqui é o slide da princesa, cara. O Jolly Rajabey pro lado. Vai em qualquer lugar, pelo amor de Deus! Cara, nem sei onde eu tô morrendo. Não! Estou preso! Caralho! Para com isso! Isso! Obrigado! Tu vai querer pegar a esteira secreta? Tá sacanado! Ah, boa! Qual o problema? É só nadar nessa merda! Só nadar! É só nadar! Caralho! Pula direito, filha da puta! Cala a boca, porra! Eu tô tentando filohar! Caralho! Z! Z! Caralho! Toma no cu! A gente tem oxigênio, não tem? Não, infinita essa merda. Só tem que pegar as moedas vermelhas. Cara! Vai ser a parte mais... Impossível! Movimentação 3D! Vai! Vai! Calma aí! Trabalhei aqui pra fazer essa merda, hein! Eu tô lá embaixo! A câmera... O lá que tu morrendo afogado, hein! Vai! Ó! Caraca! Percepção 10, hein! 10, 10! A câmera está completamente louca! A câmera está louca, louquinha das... Sabe qual é a boa notícia? Que a gente não pode socar nessa fase. Pera aí! Deixa eu só ouvir um doutor! Ah! Tá, vai! Que a gente não pode socar nessa fase! É, sou um pouco positivo! A câmera está louca! Opa! Peguei! Cara, eu peguei fora da tela, hein! Sou foda! É mole, pô! Tu vai pro canto da tela e foda! Eu sou o... Louie! Você tá segurando o R? E eu tô segurando o R! Aí o jogo, tipo, não se decide em quem ele vai focar! Pera aí que eu vou pegar a estrela aqui... Essa é uma estrela pra um mid! Ó! Foi fácil, né, cara! Quero ver aquela que voa... Ah, pô! Não, não é possível! Não! Boa! Boom! É o socão, cara! Que quebra tudo mesmo! É o socão! É o socão! Merda! Pera aí que eu vou pegar a minguia, hein! Pega a minguia aqui, ó, cara! Pera da puta! Pega a minguia! Safado! Você fala que tá meio zoado, não tá, não? Não! Sempre foi assim! É porque você tá acostumado a estar com a câmera pertinho escondendo todos os defeitos dela! Aliás, a gente tem oxigênio? Tem, cara! Mas como? A gente não tá vendo ele! Será que vai diminuindo a nossa vida e foda-se? Ah, é! Tá diminuindo a vida, ó! É verdade! Então eu vou morrer! Provavelmente! Sobe Luigi! Sobe Luigi! Sobe Luigi! Sobe Luigi! Sobe Luigi! Cara, tinha esse foggy bizarro mesmo? Sim! Sobe Luigi! Sobe Luigi! Sobe Luigi! É... Aqui, né? Nesse buraco! É! Na verdade, não! Mas já foda-se! Também tem... Sobe, sobe Luigi! E aí? Você é... Do fodão! Peraí! Isso é uma homenagem? Pfff! Caralho! Puxa! Que prada! Caralho! Tá de propósito tomando todas as porradas? Sim! Vai lá! Tu lembra? Peraí! É sempre a mesma coisa? Peraí! Peraí! É! O código é sempre o mesmo! E eu não lembro não! Vai fazer a diferença? Você toma dano! Peraí! Se você errar! Isso aqui... Aliás! Eu acho que eu consigo! Não consigo! Você lembra? Você lembra? Eu tô perguntando se você lembra, porque eu não lembro! Peraí! 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 Errou! Merda! Yes! Cara, essa vai ser muito chato! Vai pra facilitar... Dá pra cair! Vamos no slide da princesa? Peraí! No slide da princesa! Paredes não são o limite para alimento! Opa! Não, não, não! Como é que você se olha pra cima? Não sei! Explica! Aperta o C para o C mesmo. Ah, isso não vai dar certo. Não temos um chapéu. São os dois retardados voando. Isso já era difícil com uma pessoa só, imagina com duas. É, errei. Foda-se, dá pra pegar isso daqui. Esquece essa, cara. Não, vamos ver se a gente pelo menos consegue ativar o chapéu. Ué, não tem que pegar... É só ir bater aqui. Ah, é só bater? Ah, é verdade. É só bater, só bater. Não, eu achei que... Eu achei que você tinha que pegar esse número de estrelas para você. Não, você tem que pegar o número X de estrelas para você. Caralho, nem tem um chapéu. Não, tudo bem, pegar 123 tem que pegar aquela estrelas. Ah, tu tá ligado. Ah, tu tá ligado. Ele tá no chapéu. Vamos lá, um escorregador. Ah, agora existe, né? Corro de escorregador. Obrigadinho. Barriguinho. Estou na frente, sendo Luigi. Eu sou Luigi e eu sou foda. Caralho, passei. Ah, não, passei. Yes! Fila puta. Ah, meu Deus. Não são duas do escorregador princesa? Uma por tempo e... É, eu acho que você quebrou o recorde. Não sei. Não, não. Você vai quebrar o jogo. É, eu não sei. Acho que tem outra? Não. Tem. Você tem que fazer menos 21, eu acho. Uma porra dessa, não é? Então bora. Só que aí eu vou na frente? É, tenta chitar. É, tenta chitar. Vai, você na frente. Ah, esse escorregador foi mais fácil que eu andrei. Né? Acho que a gente tá fora. Ah, não. Já está. Já pronto. Acho que é porque a gente já tá treinado com o pinguim mesmo. Porra é isso? Bastou falar. Tá, chega. Esqueça a merda. Tem que fazer a porra da porta logo. Ah, não. Ah, tá. Fala o quê? Tá bom, cara. Para. Entravei. E agora? Eu tô preso no limbo aqui. Para, para. Solta R, caralho. Deixa eu abrir a porra da porta. Vale, chega foda. Já pode animação boa? Não pode não. Pode, cara. Cadê? Cadê? Cadê os Bu? Cadê os Bu? É depois, cara. Depois. Tipo um Bu aqui. O Bu é para o Jacu. O Bu é para o Jacu. O Bu é para o Jacu. Não, agora é a fase da lava, caralho. Não embaixo. Pô, o Bu é antes disso. Acho que não. Tá vendo como é que eu e minhas animações são zoadas? Quantos estrelas quer para aquela porta? Sei lá. Trinta, eu acho. Que trinta, tá maluco? Não, trinta para a última. E aí? O cara tá quebrado a mão. Não, ele não estudou o suficiente, eu acho. Mas ele nem fala. Ele falou 15 vezes lá que estava sem chave, agora ele não fala mais. Ih, agora pegar o coelho vai ser fácil. Fala com o Soulja. Por quê? Ah, tem um Toad aqui que te dá uma estrela. Ah, não. É lá da água. É lá dentro. Fala de fogo. Do fogo. O que tem com ele? É depois que ele aparece. Depois de algumas estrelas. Vamos que dá, hein? Abre que ele tá e me foge. Ai, vamos jogar. Luigi 10, rabo do Luigi 0. Vamos pegar essas aqui logo? Isso aqui é fácil. E dá um socão mesmo para a gente continuar fácil. Porra, eu tô se queimando um rabo. Boa, moleque. Pera aí, tem que dar um socão, calma. Deixa eu pegar. Ó, ó. Prepara o socão, hein? Vai, vai. Prepara o socão! Vai, caralho! Ué? Agora não funciona mais. Foda-se. Primeira estrela de oito moedas. Cara, não é porque... Quer facilitar a vida? Que tem um negócio de voar logo ali atrás. Tem um voão ali atrás. Para de ler as placas, filho de uma puta! Pera aí, tu quer voar nessa fase? Tá de sacanagem. Ei, você não pega, né? Eu não pego, sou merda. Caralho, olha que bizarro. Olha o aluno, como é que fica bizarro. Caralho, fica muito bizarro. Que agulho. Tu morreu? É, agulho. Eita, o cadáver fica lá? Fico. Na lava, derretendo. Deixa eu ver o seu cadáver. Caralho, por que você faz tanta questão disso? Porque eu preciso ver o cadáver do meu irmão, cara. Quer se juntar ele também? Pode. Ele não faz outro barulho? Ele não faz outro barulho? Eu não, cara. Eu não, cara. Caralho, cara. Não, cara. Você não some. Não, cara. Você não some. Caralho. Sumiu? Some, cara. Olha essa lava aí de bolha dos dedos. Foda, sabe? Eu sou... Derreteu. Eu sou apagado desse dedo. Eu sou apagado desse dedo. Eu sou apagado desse dedo. Eu nunca mais. Foda, 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 foda. Deixa o MVP aqui. Aham. Vai lá então, MVP. Fala, MVP. Vai lá. Espera aí. É que eu consegui. Vou conseguir sem ver nada. Porque eu sou alfadão e o Luiz morreu. Eu sou trouxa. Aham. E você também é trouxa. Cara, eles vão conseguir essa foto. Vai dar game over. Game over, man. Game over, man. Game over. Para de mexer! Caralho, não faz diferença essa fase. Desgraçado. Porra. Obrigado, Luiz. Por que você se tortura desse jeito? Estou torturando. Eu quero passar dessa merda. Ah, é. Estou tentando emagrecer. Calma. Estou emagrecendo. Estou emagrecendo aqui. Ah. Porra, Luiz. Esse exercício não dá certo, cara. Verdade. Você não está colaborando. Isso. Você está colaborando. Que está bom. Um relógio. Obrigado. É, você é deletado mesmo, cara. Vai lá, Luiz. Mata o bule. O que? Bullying. Cara, eu não consigo não. Ah, não é? É cheio de merda aí, mano. Ah, não é? Uh, 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 uh. Eee. Sai. Sai. O cara que faz a minha toda é muito, muito droxa. Fica quieto aí. Tô quieto, tá tomando? Isso, Luiz. Isso. Exatamente. Fica quieto. Olha o Gengarade. Olha o Gengarade. Sabe que o Bullying você tem que matar o grande, né? Esse também. Tem que matar. É outro estrela. Ah, é outro? Ah, porra. Sai. Porra, aí é sacanagem. O que é que é que é o Gengarade? O que é o Gengarade? É o Gengarade? É, o Gengarade? No buraco. Caralho, mano. Ah, cara. Que horror. Agora tu tá fudido. A colisão do jogo é muito doido. Isso é totalmente horrível, cara. Deixa ele no canto, vai. Vem, vem, vem. Porra, ele me ignora. Deixa ele... Ele tá sacando a tua, cara. Tô foda. Vamos acertar ele. Ele tá macetando, hein? Caralho, cara. Meia hora de episódio. Ó. Aê. Porra. Que inferno, cara. Agora vou matar o outro. É. Agora não tem luz pra dar um chocão a você. É uma estrela normal, de vez em quando. Faz bem. Bully. Bully de bullies. Fazer bullying nos bullying. Cara, eu não fiz nada. Testa maderman. Ah, vem. Ganha, mano. Ganha, mano. Ganha. Isso, caralho. Porra. Ah, suguei porra. Pra hoje, Luiz. Cara, eu sou juro por hoje. Pronto, agora você não tem vida nenhuma. Ah, dá pra dar max hit nele. Dá pra bugar ele. Caralho, que bug. Calma. 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 Que que você fez, cara? Ah, de outra forma cai. Você andou. Ela volta cai. Eu não consegui respirar, cara. ai cara socorro eu não consigo respirar o que esta fazendo? ativar a porra do chapéu caralha caralho calma morre morre não socorro vou pegar logo o chapéu invisível cara eu to passando mal socorro fico esperto ai sabe o que é o pior dessa? a gente vai ter que ir até o final qual o problema? sobreviver estou passando estou passando quando você espera ai eu já estou aqui estou MVP agora que nós estamos sendo vizinhos agora que nós estamos sendo vizinhos agora que nós estamos sendo vizinhos por que? serve para alguma coisa? espera é esse o que vira no final? é o que vira no final não cagada caralho que cagada para nada caralho e sério porra pelo amor de deus tu morreu primeiro eu morri mas eu to jogando com a câmera todos os outros você estava sozinho cara along the dark eu quero um buraco não esse ai tem simples moedas muito fácil não 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 esse ai tem que ser fácil para dar ai eu agora eu quero ее estou sendo top top player top que ela está é isso ai meu Deus a câmera A câmera. Não. O a a. Não. Ela estava sozinha. Cara. Ela tomou no teu cu. A câmera mandou. Todo mundo viu que a câmera madou. Câmera nada. Não meu. Eu não sei sair da água. Parabéns. Porra, tirei o que? Eu não to mudando de queda, eu acho. Eu acho que eu não to mudando de queda. Também nem você. Não sei. Sério, se esses vídeos não tomaram o copyright da Nintendo, vai ser um milagre. Milagre de Natal. WTF, caralho? Filha de uma puta! Você fudeu a minha câmera. Cara, Luiz, sério. Eu não sei o que aconteceu. Porra, tá chato já, cara. Chega, tá chato. As pessoas já estão entediadas. Eu vejo você morreu. Espera aí, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar as moedas. Peguei uma já. Espera aí, vai um de cada vez, porque se um falhar, tem outro. Espera agora. Calma, calma, calma. Espera aí. Ah, porra de câmera. Porra, Luiz, calma, cara. Era pra você ficar parado. Anda, sozinho. Ah, tá bom, Luiz. 100% desculpa. Toma, fica frio aí. O que eu fiz isso? Ele perguntou não, o que tava chato? Ele nem sabia que isso era possível. É o quê? Ah, tá. Aí ele está chato entediante. Vai, Luiz. Calma. Eu só quero a porra do chapéu que eu nem vou usar, caralho. Eu nem sei pra mim que ele tá fazendo essa merda. Vai pegar a estrelinha. Estrelinha. Caralho, perdi o control já aqui. Espera aí. Ai, que isso? Você usou poderes de bruxa. Poderes de bruxa. Poderes... Bruxa. Estrelinha. Não! Não! Caralho! Pelo amor de Deus! Caralho de fazer rir, caralho! Pula! Filha da puta! Isso! Não! 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 Caralho! Sozinho! Sozinho! Desgraçado! Porra! Se fuder, caralho! Sozinho! Vai lá então, tu não foda. Vou pegar essa merda direito. Vai você na frente, vai. Eu vou ficar com a câmera zoada aqui. Vai! Foda-se, eu tô caindo. Não! Caralho! Tem mais um ali. Pera aí, calma. Calma. Tive o seu controle. Pera aí. Aguenta aí. Aguenta aí, ô, filho da puta! Tô aguentando, cara! Tô parado! Viu, hein? Foi. Só que tem um detalhe. A gente tem que chegar no final pra pegar a estrela, beleza? Sabe disso. Tem que chegar no final pra pegar a estrela, beleza? Tem que chegar no final pra pegar a estrela, beleza? É, mas a questão é que a gente tá morrendo toda hora. Alex, você está morrendo toda hora. A gente tá morrendo toda hora. Eu sou foda. Quem foi que conseguiu fazer essa porra da madeira? Eu sou Luigi Master! Fala então, Mestre. Vai, faz sozinho então. Ah, não! Cara, Luiz, sai. Qual é a sua dificuldade? Vem, Luiz! Calma, porra! Tô aqui tentando sobreviver, caralho! Caralho! Pelo amor de Deus! Para de morrer, filho da puta! Agora fodeu! Agora fodeu! Agora fodeu! Luiz, pula de baixo! Pula de baixo! Pula de... Chega! Tá bom, né? Eu não quero mais chapéu! Não quero mais chapéu! Não, eu vou tentar só mais uma vez! Foda-se essas moedas! Foda-se o chapéu, cara! Sério! Eu nunca pensei que fosse ser tão difícil, cara! Essa porra! Agora tu vai conseguir pegar as moedas, né? Pior que dá! Pior que dá! Pior que dá! Pior que deu! Totalmente cagado e torco, mas deu! Talvez você morre também, né? Porra, Luiz! Caralho! Que merda! Impressionante! Impressionante! Que merda! Impressionante! Isso! Isso! Eu tenho que tocar muito certo! Oh! Pé! A gangoa! Vira a porra da gangoa! Segura a câmera em você! Pior é! Calma! Segura a câmera em você pra ficar no meio da gangoa! Calma! Calma que aqui é o Luigi! Tá! Trava a câmera! Trava a câmera! Aqui é... Ai meu Deus! Só falta aquela, né? Só falta aquela! Não, não falta não! O que é que a gente falou? Não vamos pegar as moedas! Aguas de feixe! Pegou as moedas! Vamos pegar as moedas! Ai, cara! Não vou conseguir! Não vou conseguir! Porra, cara! Sério! Devagar, Luiz! A gente consegue! Devagar! E sai! É! Bom! Bom que agora só tem você! Tudo em suas mãos, Luiz! Ouviu? Se não der agora, eu desisto! Nunca mais não pegar a chave! Eu desisto! E se ele for necessário de pegar a estrela aí? Tem! Mas prazerá não! Vem! Oh! Oh! Essa porra! Vai virar! Olhou e olhou lá! Eu chego lá! Eu chego lá! Eu chego lá! Caralho, Luiz! Sério! O que é que eu te ensino a jogar? Shhh! Se fosse foda, eu já tinha pego outro chapéu! Não, é você, cara! Você também tá falhando! Isso! Isso! Vira essa câmera! Pelo amor de Deus! É o controle! 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 Eu não aguento mais! Vamos pegar a estrela normal! Foda-se! Até semana que vem! Tudo sim! É o controle! Transcrição e Legendas Pedro Negri